De segunda a sexta, o Brasiliense começa o dia com muita informação, bate-papo, música e receitas deliciosas. Às quatro da manhã... O Hora Um é pro Brasiliense acordar sabendo... Seis da manhã, as principais notícias em todo o Distrito Federal no Bom Dia DF. A boa informação continua sendo a nossa maior aliada. Logo depois, o Brasil e o Mundo em destaque no Bom Dia Brasil. Em seguida, às dez da manhã, aquele encontro leve e descontraído com a Fátima e seus convidados. Encontrar com Brasília torna o nosso dia ainda mais especial. Tem também dicas para o nosso bem-estar e as receitas deliciosas da Ana Maria para incrementar o seu almoço. Brasília é uma delícia, né? Nossa, a capital federal é demais. Tem todos os sabores do Brasil, né? E ao meio-dia, o Brasiliense fica atualizado com as notícias do DF1, de segunda a sexta. O DF inteiro conectado com as manhãs da Globo.